Hoje eu quero mostrar para vocês como foi o evento da Beauty Fair, sendo hoje o segundo dia da Beauty Fair. Bem, não consegui mostrar assim o momento que eu estava me maquiando por conta da correria, mas eu consegui gravar algumas coisas da Beauty Fair e alguns estandes. Então, antes de iniciarmos, deixa eu me apresentar. Eu sou a Wilma Carla, trago técnicas, truques e dicas de maquiagem para calçar a sua beleza e muito mais. Então vamos para o vídeo, porque eu estou super ansiosa para entregar esse conteúdo aqui para vocês. Hoje eu consegui chegar mais cedo no evento. Lógico que dessa vez eu não quis ir a pé, já peguei Uber junto com as amigas aqui. Eu não consegui pegar o contato das meninas, mas espero que um dia elas vejam esse vídeo. Eu pedi permissão para estar postando, elas autorizaram. São umas lindas, maravilhosas. Também aconteceu a mesma coisa, eu não consegui ficar com elas até o final. Os agendamentos acabam atrapalhando um pouco por conta disso, né? Porque eu tenho horário para chegar no local. E é que eu estava visitando aqui alguns estandes. Esse aqui é o estande da Pala Beauty. Bem no momento que eu estava visitando, né? Eu pude me encontrar com a Hariane. Meu Deus do céu, minha gente. Ela é uma maravilhosa. Amei conhecer ela pessoalmente. Eu nem lembrava que ela era ex do BBB. Aqui, essa paleta, gente, ela está incrível. Eu confesso para vocês que eu fiquei com muita vontade de trazer. É uma pena que são quatro dias apenas de Beauty Fair. Porque eu não consegui comprar nada. O lugar, ele é imenso. É muitas marcas para visitar. E pouco tempo para comprar. Sério, gente. De verdade. Acaba se tornando pouco o tempo para estar fazendo compras. Mas eu consegui fazer a cobertura de quase todas as... Quase todas não, gente. Eu acredito que eu consegui só 50%. Acredita? Eu vou até depois pegar o mapa. Colocar no papel todas as empresas. Todas as marcas que eu visitei. E deixar aqui, né? Falar para vocês. Se chegou a ser pelo menos 50% das marcas que eu consegui visitar. Eu queria ter visitado bem mais, né? Na Pale Beauty, gente. A coleção está assim, maravilhosa. Tinha muita coisa para ver. Os lançamentos estão incríveis. Logo mais eu vou trazer para vocês aqui os recebidos. Para vocês estarem vendo. Tem o Body Spread também, que é maravilhoso. E eu vou falar tudo para vocês. Sem se falar que o estande estava muito bonito. A equipe toda é maravilhosa. São muito fofinhos. Eles atenderam muito bem. Muito atenciosos. Eu amei as máscaras também, gente. Olha a diferença de cerdas de uma para a outra. Isso impacta bastante no momento que estamos fazendo a aplicação. E também o objetivo que você quer alcançar. As cerdas. Ela faz total diferença quando você quer alcançar objetivo diferenciado nos cílios. Tinha tanta coisa para ver na Pale Beauty que nem dava vontade de sair, gente. De verdade. Tudo muito top. O pó. Tudo, gente. Perfeito. A minha vontade era poder levar cada um de vocês comigo. Eu até, inclusive, coloquei nos stories perguntando se vocês queriam que eu conversasse com algum famoso. Fizesse alguma pergunta. Eu esqueci que eu não tenho microfone para fazer entrevista. Eu estava iludida pensando o que daria, gente. É lotado de gente. Se fosse mais vazio, eu até daria, né? Porque era só andar rápido, chegar no local de horário agendado das influencers e fazer a entrevista. Não, eu não consegui, meu bem. Porque é lotado. Aqui a gata fazendo caras e bocas, né? Porque ela precisa fazer a capinha dela aqui da Beauty Fair para vocês acompanharem. Nesse momento eu estava no espaço digital da Italian Tech. Gente, é perfeito. Trouxe novidade aqui para vocês. Lançamento em primeira mão que vocês irão ter aqui comigo no YouTube. Que eu estarei entregando para vocês logo mais. Essa linha deles estão perfeitas. Visitei também a Adolfinha. Não consegui entrar dentro do stand. Gente, nem todas as marcas eu consegui entrar dentro do stand porque estava muito corrido. 4 dias é pouquíssimo para visitar a Beauty Fair. Beauty Fair, você deveria fazer em 10 dias, viu? O evento para ver se dá tempo a gente visitar todas as marcas. Meu sonho é trazer esse porta-pincel da Adolfinha e os pincéis da Adolfinha. Eu sei, gente, que a esponja é o máximo maravilhosa. Eu tenho ela aqui em casa e eu acredito que também os pincéis são perfeitos. Já aqui na PIC 21, vendo todas as novidades, estava um stand muito bonito. Achei até pequenininho, mas estava assim perfeito. Tinha muita coisa aqui para estar vendo, testando. Não consegui testar tudo. Eu preciso comprar um suporte de mesa, gente. E um microfone, né? Alguns aparelhos para esse momento. Está conseguindo trazer uma qualidade melhor ainda, né? Da cobertura desses eventos. Mas assim, estava tudo muito bonito. Algumas coisas eu testei. O que eu mais amo ver é referente à pigmentação, gente. Esse brilho aqui, ele é muito top, esse pigmento. E teve um brilho também que eu testei, que ele é duas cores em uma só paleta. Ele é perfeito, gente. É muito bonito porque ele tem aquele glitter menorzinho e o glitter floco. É floco que fala? Acho que é. Que fica muito bonito a junção dos dois. Gente, ele é maravilhoso. Eu até perguntei para a menina, né? Para comprar. Mas eu não lembro se ele ainda não está disponível para venda ou se era para comprar no stand ao lado. Agora, ao certo, eu não lembro. Ai, gente. Esses aqui, esses aqui. Esse que eu estou provando agora. Ele é maravilhoso. Eu amei. E o melhor de tudo é que você não precisa aplicar cola, tá? É só pegar assim com o seu lindo dedo mesmo e fazer a aplicação. Ele fica assim perfeito. Eu já me vi no carnaval dançando. Tchaca, 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 tchaca. Com essas coisas aí. Meu Deus. Ia ficar muito perfeito. Pena que eu não tive tempo de ir lá, né? Pegar. Como eu falei para vocês, eu não lembro se esse lançamento já está disponível para venda. Geralmente, na feira, os lançamentos estão disponíveis para venda. Só que tem alguns que eles dão exclusividade para ser disponibilizado com o tempo depois da feira. Inclusive, eu tenho um lançamento aqui comigo que eu sei que ele ainda não está disponível, né? Que é produto de cabelo que eu irei testar e falar para vocês o que eu achei e ainda não está disponível para venda. Então, eu preciso fazer isso correndo. Na volta, eu não aguentei meu pé. Já coloco o chinelo. E sim, gente. Esse lançamento é novidade. Eu preciso testar para vocês ficarem sabendo em primeira mão. Então, imagina. Eu tenho menos de oito dias para testar. Só que eu estou doente ainda. Ainda não melhorei da gripe. Eu adoeci no meu aniversário dia 11 agora, né? Então, tem um monte de trabalho para fazer a edição, para entregar para vocês. Eu estou numa correria que está assim bagunçada. Dia 11 e 12. E 13, que é hoje. Eu não fiz nada aqui em casa. Só editando vídeo, trabalhando, trabalhando. Mesmo doente, morrendo de febre. Gente, eu estou com tanta febre que eu estou tomando remédio, suando, 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 suando. A cama fica gelada, é tanto que eu sou. Durante a madrugada também suei bastante. Mesmo assim, nada de corpo mole. Não estou levantando para arrumar a casa, porque eu estou bem cansada. Estou bem cansada não, bem doente mesmo. Mas a edição não pode parar, não pode faltar. Então, eu estou aqui, doente, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Não consegui filmar toda a feira em si, porque são muitas ruas para visitar. São muitos estandes e é lotado de gente. Mas se um dia, um dia, eu conseguir chegar lá e eles me permitirem entrar e fazer um tour. Nossa, gente, ia ser tão bom fazer um tour, sabe? Completasso para vocês, né? Pegar na rua XY, pegar todas as ruas e entregar aqui para vocês terem uma noção do quanto é grande. Porque assim, olhando o mapa, não parece ser tão grande não, viu? Vou ser sincero. Mas lá dentro, minha gente, você se perde de não saber onde você está. E eu me perdi, olha, várias vezes. Assim, eu vou trazer um vídeo para vocês, né? Trazendo algumas dicas para você que nunca foi, para quem vai a primeira vez. Como você conseguisse encontrar no mapa, porque nem todo mundo sabe ler o mapa. Eu aprendi na marra. Então, eu vou trazer algumas dicas que é muito importante para vocês nos próximos vídeos. Então, se você nunca foi para a Beauty Fair, mas tem vontade de conhecer, já me segue aqui. Compartilha com a sua amiga. Sabe aquela sua amiga que vocês, assim, vão para a Beauty Fair e que ela sempre fala que não? Então, manda esse vídeo para ela, que eu tenho certeza que ela vai amar. E fica ligadinha aqui, porque eu vou trazer muita novidade, dicas para vocês. E estarem acompanhando tudo. E quando você for na Beauty Fair, não passar tanta dificuldade assim como eu passei na minha primeira vez indo para a Beauty Fair. Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Beijão e até o próximo vídeo.